Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do embrião. No vídeo passado eu falei sobre as aves, os filhotinhos não nascerem do ovo e os motivos. E hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento do embriãozinho lá dentro do ovo. Vamos lá. Primeiro, como todos já sabem, precisamos de um casal de calopsita. O que seria um casal de calopsita, gente? Uma fêmea e um macho, sexados de preferência, porque tem fêmea que canta, tá? Tem macho que tem a cloaca um pouquinho aberta. Então, pra ter certeza mesmo, o ideal seria um casal auto-sexado. Auto-sexado não, um casal sexado. Depois disso, o macho cruza com a fêmea. Depois do cruzamento, passa sete dias, a fêmea inicia a postura, né? Algumas botam ovo todo dia, outros botam ovo dia sim e dia não. Depois disso, passa mais ou menos 18 a 22 dias, a fêmea fica chocando e os filhotinhos nascem. Mas o que acontece dentro do ovo? Como que é esse desenvolvimento? Então, vamos falar sobre isso hoje. Hoje o Blue que vai fazer o vidinho aqui comigo. O outro vídeo que quem fez foi a pipoca. Então, vamos lá. A fêmea vai lá, né? Com o ovinho galado, ela põe o ovinho. E esse embriãozinho, ele fica ali, ele encontra dentro da gema do ovo. A gema e a clara vão servir de alimento para esse embrião. Para o desenvolvimento do embrião, ele também precisa de oxigênio. No caso do ser humano, os bebês, eles respiram através do cordão umbilical, que é ligado à mãe. Mas no caso do ovo, o embriãozinho não é ligado à mãe. Então, como que eles respiram? Nos primeiros dias da ovoscopia, se vocês repararem, vocês vão ver vasos sanguíneos ali na gema. É praticamente a primeira coisa que aparece junto com o coraçãozinho, tá? Esses vasos, eles vão sair ali do embriãozinho, eles vão andando assim pela gema, até chegar na casca do ovo. E vai prender assim na casca do ovo. Para quem não sabe, tem a gema, tem a clara, aí vai ter uma película transparente, que junta tudo isso. E a casca do ovo. A casca do ovo, quando a gente olha para a superfície dela, a gente acha que ela é lisa, inteira. Mas com a ajuda de um telescópio, microscópio, não sei o nome desse negocinho aí, eu vou escrever aqui embaixo. Você vai ver que ela é toda porosinha. E através desses poros, que é a entrada do oxigênio, que vai até essa veia que saiu do filhotinho, vai grudar ali na casca. E através desses poros, vai entrar o oxigênio através dessas veinhas e vai ser o vascavão. Vai circular o oxigênio lá dentro, tá? Tendo em vista isso, o embrião começa a se desenvolver, se alimentando ali da gema, mais para frente da clara, e recebendo o oxigênio através dessas veinhas, até formar o pulmãozinho dele. Nesse meio tempo, a película, a gente vê nisso quando o ovo cozido, por exemplo, quando você quebra o ovo cozido, você vê que tem uma fina película ali, tá? Agora nós vamos falar para que que ela serve. Essa película, durante essa respiração do filhote, através desses vasinhos sanguíneos, ela vai se desgrudar da casca do ovo e vai ficar um espaço ali. Aquele espaço, a gente vai conseguir ver mais nitidamente com mais ou menos uns 14, 15 dias. Pela ovoscopia, forma como se fosse uma camada de ar, tá? Através dessa respiração, antes do pulmãozinho do filhote se desenvolver, vai juntar ar ali, para quando o pulmão do filhotinho estiver pronto, ele conseguir respirar através daquilo. Ele usa esse oxigênio quando ele está prestes a nascer. O filhote se desenvolveu, né? Se alimentou da gema, se alimentou da clara, teve o oxigênio através dessas veias. Teve também o acúmulo de oxigênio ali entre essa película e a casca do ovo. Com a ruptura dessa película, quando o filhote está com mais ou menos seus 16, 17 dias de vida, ele vai romper essa película, vai começar a respirar esse oxigênio que foi acumulado durante todo o choco e com isso ele vai ter mais força para poder quebrar a casca do ovo, tá? É nesse momento que o filhote nasce. Sobre o ovo ser poroso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a questão do contato. O porquê? Do mesmo jeito que entra o oxigênio por esses poros, também pode entrar sujeira, bactéria, um monte de coisa. Então, sempre que for manejar os ovos, limpar as mãos. O porquê? Você vai pegar naquele ovo. Se sua mão estiver infectada, você pode passar bactéria, sujeira e o filhote vai absorver essa coisa ruim que vai ter na sua mão. Nesse ponto, você pode estar matando o filhote dentro do ovo. Às vezes é por isso que muitos embriões também não se desenvolvem, acabam morrendo dentro do ovo. Então, essa aí é uma dica, uma pequena história do que acontece dentro do ovo e o seu desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Segue a gente lá também no Instagram, Instagram Perçário das Aves. Lá eu posto todas as fotos, os filhotes, os casais, curiosidades. Aviso, às vezes, quando eu lembro quando vai ter vídeo novo, certo? Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus